Vê cara, olha que coisa linda, olha Cepada que o cara deu, vê Ó rapaz, vê, vê, vê Tá pela borda, vê cara Não sei como não entra água, cara Tá chegando agora na ilha do Campeche aqui Vê, vê, vê Vem mais duas Vem uma lancha, já vem uma lancha Já disse que mais dois botes acompanhando o cara Minha nossa mãe Vê, vê que carga, vê Cepada, meu Deus Cepada, vê, vê, coisa linda Olha isso, olha Meu Deus do céu, cara Meu Deus, que carga Cepada, vê Vê, vê Meu Deus Que cepada O nome do bote Felício, vê Que carga, vê Que carga, coisa linda Que carga, coisa linda Que carga, coisa linda Que carga, coisa linda